Olá a todos, meu nome é Luísa Araújo, eu sou fellow em ecocardiografia pediátrica pela Cardioped Brasil e hoje eu vou apresentar o Clube do Eco. Essa apresentação é parte do programa de fellowship da Cardioped Brasil, centro do coração da criança. Então o tema de hoje é a avaliação da função diastólica do ventrículo esquerdo. O nosso livro de referência é o tal Geva. Também foram utilizadas as diretrizes da EIS e recomendações do DIC como complemento para quem tiver interesse está no final nas referências bibliográficas. Então a diástole ventricular é caracterizada como sendo a fase do ciclo cardíaco em que ocorre o enchimento ventricular, que é definida pelo período que se inicia ao final da ejeção ventricular em um coração normal pelo fechamento das válvulas semilunares, daí seria mais específico da válvula órtica, e se estende até o fechamento total das válvulas atrioventriculares ou da válvula mitral. Os fatores que influenciam na diástole ventricular são a função sistólica ventricular e atrial. Então a gente sabe que uma disfunção contrátil vai influenciar significativamente no relaxamento desse ventrículo. A função da válvula atrioventricular que está relacionada com o ventrículo, mais especificamente com a válvula mitral, então uma estenose ou uma insuficiência, eles acabam influenciando diretamente na capacidade do ventrículo de realizar o relaxamento adequado, e também, além desses fatores adjacentes que influenciam nessa capacidade do ventrículo de promover a diástole, como a própria válvula mitral, doenças do tecido miocárdio, doenças que afetem o próprio tecido muscular do ventrículo podem afetar. Então a complacência atrial e ventricular é um fator que deve ser levado em consideração. Condições de volemia do paciente, que são muito comuns nas cardiopatias, é muito comum nas cardiopatias congênitas, alterações da volemia do paciente, tanto pela própria cardiopatia, quanto em status de descompensação hemodinâmica, ou até mesmo no pós-operatório. Condições em que a pressão intraturásica, ela se altera, tá? Então, muito frequente em pacientes que estão no pós-operatório sob ventilação mecânica, sob pressão positiva, ou até pacientes que têm alguma infecção do parínquema pulmonar, e a relação disso com a respiração, e frequência e ritmo cardíaco. A gente sabe que a nossa população pediátrica, ela tem uma frequência cardíaca mais elevada, né? São pacientes mais taquicárdicos. E o ritmo cardíaco, né? Pode alterar na vigência de arritmias, como fibrilação atrial, ectopias. Então tudo isso influencia na capacidade desse ventrículo de produzir o relaxamento adequado. Então a diástole, ela é didaticamente classificada em quatro fases, sendo a primeira fase o relaxamento isovolumétrico, que é o fechamento da válvula órtica até um pouquinho antes do início de fluxo sanguíneo pela válvula mitral, seguida da segunda fase, que é a fase de enchimento rápido. Então logo após a abertura da válvula mitral, logo após a abertura da válvula mitral, quando tem um influxo sanguíneo pela válvula, que é o início do enchimento ventricular, a gente tem uma queda da pressão dentro do ventrículo esquerdo, para um valor menor que uma pressão do átrio esquerdo, e essa diferença de pressão que vai promover o início do enchimento ventricular. Então esse fluxo de enchimento precoce durante a diástole é chamado de enchimento rápido, e ele pode ser detectado, quando a gente está realizando o ecocardiograma, ao Doppler pulsado, como a onda E, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Então o pico dessa onda E, ele vai se dar na diástole precoce, geralmente quando a pressão intraventricular atinge o seu valor mínimo, e ele vai desacelerando conforme a pressão de enchimento do ventrículo sobe. A terceira fase é a fase chamada diástase ventricular. Ela ocorre no meio da diástole, são quando as pressões atrial e ventricular esquerda se equalizam após o enchimento rápido, seguido da contração atrial, que corresponde ao final da diástole ventricular. Então no final da diástole atrial, tem um aumento dessa pressão atrial esquerda, que vai superar o aumento da pressão ventricular esquerda, gerando a segunda onda no Doppler pulsátil, que é uma onda que a gente chama de onda de contração atrial, ou onda A. Então aqui a gente tem um desenho esquemático, que ele nos demonstra as fases da diástole, em que na primeira linha a gente pode ver o traçado do eletrocardiograma. Então a partir de onde eu vou demonstrar, a gente tem a diástole, logo em seguida a fase de contração atrial, que é a onda P no eletrocardiograma. A segunda linha é a linha que a gente vai detectar pelo Doppler pulsátil, então a gente tem a onda E e a onda de contração atrial, que é a onda A. E embaixo são as linhas que estão medindo junto às pressões do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo. Então quando a pressão ventricular esquerda, ela cai para um valor equivalente, muito próximo do átrio esquerdo, logo após aqui X1, a válvula mitral vai se abrir e o fluxo de sangue vai para o ventrículo e ocorre o início da curva aqui no Doppler pulsado. Ambas as pressões vão cair rapidamente e vai ocorrer a abertura da válvula mitral. Logo após, ocorre o pico de velocidade da onda E, que ocorre exatamente aqui onde a gente vê em X2, que é quando o ventrículo está na sua menor pressão. Em seguida, a gente vai ter uma desaceleração da onda E, que se inicia com o aumento da pressão diastólica do ventrículo esquerdo, que é a fase de enchimento ventricular. Logo em seguida, as pressões do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, elas vão se equalizar e vão subir progressivamente juntas. Neste momento, após o final da onda E, não é para haver fluxo entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Essa fase é chamada de diástole. E logo em seguida, a pressão do átrio esquerdo vai superar a pressão do ventrículo esquerdo, que é quando vai haver a contração atrial, que no Doppler pulsado a gente consegue determinar como sendo a onda A. A avaliação da função diastólica, nós vamos avaliar a análise dos padrões de fluxo da válvula mitral, o fluxo venoso pulmonar, o fluxo através da insuficiência tricúspide e vamos avaliar também o volume do átrio esquerdo. Existem outros parâmetros, que eu também vou comentar hoje, que não entram no algoritmo de avaliação de função diastólica, mas são parâmetros que, indiretamente, eles conseguem nos predizer se tem uma disfunção no relaxamento ventricular. Então, a avaliação, através do Doppler nós podemos avaliar a velocidade de pico da onda E, a velocidade de pico da onda A, a duração da onda A, então quanto tempo esse átrio vai promover a sístole dele, o tempo de desaceleração da onda E, o tempo de relaxamento isovolumétrico e a relação entre a onda E e a onda A. Então, iniciando com o Doppler pulsado... Pulsado? Tem como tirar esse laser aqui? Então, o Doppler pulsado mitral... Então, lembrando que a onda E, ela é o enchimento rápido e a onda A, ela é a contração atrial. Então, a gente vai ter o influxo mitral, que ele é melhor avaliado no apical quatro câmaras, onde a linha do Doppler, ela vai conseguir ser alinhada quase que paralelamente a esse influxo mitral, onde a gente vai ter uma melhor acurácia das velocidades que a gente vai adquirir, através dos picos das velocidades da onda E e a onda A. Essas velocidades, elas vão ser melhor registradas mais distalmente ao anel mitral, próximo à ponta dos folhetos e na sua total abertura, de forma que ambos os picos das velocidades da onda E e onda A, eles vão caindo significativamente, conforme a gente vai posicionando esse transdutor, a parte pulsátil dele, mais para próximo do átrio. Então, se a gente deixar o cursor com o Doppler pulsátil mais próximo do átrio, a gente pode subestimar essas pressões de enchimento rápido e de contração atrial. O tempo de desaceleração, ele é o pico da velocidade da onda E até a mesodiástole, que é onde não vai haver nenhum tipo de fluxo sanguíneo entre o átrio ventrículo. Ele também é um outro parâmetro que, utilizado, ele não faz parte do protocolo de avaliação de função diastólica, mas ele ajuda na comparação do paciente com ele mesmo nas avaliações ecocardiográficas. Então, em um paciente que tem uma disfunção diastólica de padrão restritivo, nós teremos um tempo mais encurtado de desaceleração, que geralmente são menores que 150, 160 milissegundos. O intervalo de tempo diastólico mais utilizado é o tempo de relaxamento isovolumétrico, que é o tempo de fechamento da válvula órtica e o início do fluxo da válvula mitral. Então, o tempo de relaxamento isovolumétrico, quando ele estiver prolongado, ele pode estar associado com um atraso no relaxamento desse ventrículo. Em comparação, pacientes que têm uma complacência ventricular reduzida, a gente vai ter uma elevação da pressão do átrio esquerdo, esse tempo pode estar encurtado. Existe outro parâmetro que ele também não entra no algoritmo, mas que ele pode ser utilizado através do Doppler pulsado na mitral, que é quando a gente tem um paciente que a gente tem uma suspeita de uma disfunção diastólica, então a gente tem a relação onda E e onda A normais, mas nós temos outros aspectos na avaliação ecocardiográfica que nos chamam a atenção, um aumento do átrio esquerdo, que não tem uma causa justificada, que pode nos levar a pensar que esse paciente tem uma disfunção diastólica. Então, nesses casos, a gente pode utilizar manobras de válvula, que ajudam a diferenciar esse padrão onda E e onda A pseudo normal de um padrão que realmente está normal. Então, a utilização da manobra de válvula nos pacientes da população pediátrica, que a gente sabe que a gente precisa que eles tenham já uma certa idade para ter uma certa autonomia para obedecer comandos. Não encontrei na literatura uma forma com exatidão para fazer a manobra de válvula salva. Normalmente, eles utilizam a mesma forma quando, por exemplo, está em vigência de algum ataque arritmia, um ataque supraventricular, e pode ser feito utilizando a expiração forçada, com o fechamento da boca e das narinas, ou pedir para o paciente assoprar dentro de uma seringa. Então, tudo isso nos ajuda a promover uma manobra de válvula salva para realizar essa parte do exame. Então, o Doppler pulsátil, nesse caso, ele vai ser posicionado na ponta do folheto da mitral, na sua abertura total, por 10 segundos, e a gente vai pedir para o paciente realizar a manobra de válvula salva. Esses padrões que são pseudo normais, quando eles vão se alterar, a gente vai ver que a onda A vai diminuir de amplitude, a onda A vai aumentar a sua amplitude, então a gente vai ter essa inversão com uma variação de mais de 50% da relação prévia onda E e onda A. Então, quando a gente tem essa variação, isso é altamente sugestivo de aumento das pressões de enchimento ventricular. Além disso, tem outro parâmetro que é importante, que é a velocidade da onda L mitral. Então, a gente observa que na mesodiástole, aqui onde está essa flecha amarela, que é compatível com a fase da diástase da diástase ventricular, onde deveria ter uma ausência de fluxo entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, ou seja, o tempo de desaceleração deveria chegar até a linha de base, a gente vai observar esse fluxo. Esse fluxo é chamado de onda L, é um fluxo de enchimento lento do ventrículo esquerdo e permanece fluxo entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo durante todo o ciclo. Então, quando for maior que 20 cm por segundo, isso é um marcador de aumento da pressão do átrio esquerdo que fala a favor de uma disfunção diastólica. Nós temos também a avaliação do fluxo das veias pulmonares. Então, a função atrial também pode ser avaliada utilizando o Doppler pulsátil através do influxo venoso pulmonar, em que vão ser demonstradas para a gente três curvas. A primeira curva é a onda S, que é o pico de velocidade de fluxo venoso pulmonar anterógrado, o fluxo de sangue que vai entrar no átrio durante a sístole ventricular. Esporadicamente, ela pode ser bifásica devido a uma dissociação de tempo dos componentes dessa sístole. E a gente tem a onda D, que é o pico de velocidade de fluxo venoso que está chegando no átrio esquerdo durante a sístole ventricular. E nós temos também a onda AR, que é a onda A reversa. É a quantidade de fluxo venoso pulmonar, geralmente pouca quantidade, que ela vai retornar durante a contração atrial. Então, eu vou demonstrar para vocês a relação entre essa onda AR e a onda EA do Doppler pulsátil da mitral. Então, é importante a avaliação das velocidades das veias pulmonares em comparação com essa velocidade do influxo mitral. Na imagem superior, a gente tem o Doppler pulsado das veias pulmonares. Ele deve ser realizado preferencialmente no apical 4 câmaras, posicionado mais ou menos meio centímetro no interior da veia pulmonar. E a gente vai obter a imagem do fluxo venoso pulmonar, na sístole e na diástole. A comparação da onda A reversa com as das veias pulmonares, então, quando a gente vê que a onda A do influxo mitral vai diminuindo a sua amplitude e a onda A reversa das veias pulmonares que a gente detecta vai aumentando a sua amplitude, significa que há um retorno maior de sangue pelas veias pulmonares. Então, isso sugere um aumento das pressões atriais esquerdas. E também a gente pode avaliar a duração. Quanto maior a duração da onda A ou da onda A reversa, mais tempo esse ato está demorando para fazer a sua contração e o sangue está retornando por mais tempo durante as veias pulmonares. Já a avaliação no Doppler tecidual faz parte do protocolo de avaliação de disfunção diastólica. Então, a gente utiliza o Doppler pulsátil da movimentação do miocárdio ao invés de avaliar pelo fluxo sanguíneo. E ele avalia as velocidades da parede do miocárdio durante todo o ciclo cardíaco. É uma complementação diagnóstica para a disfunção diastólica. E é importante que ele não varia com a respiração, de forma que, quando a gente realiza essa técnica, diferente do influxo sanguíneo atroventricular, ele tem uma relação independente com a pré-carga. Ou seja, alterações do volume intravascular têm pouquíssimo efeito nessa velocidade. Então, a técnica é melhor obtida no apical quatro câmaras. Nós vamos alinhar o cursor do Doppler no plano de maior mobilidade da válvula. E a gente vai avaliar a mobilidade septumitral e laterumitral. A mobilidade da parte do anel mitral na sua região septal é mais fácil de ser obtida, porque o transdutor é melhor mantido paralelo ao movimento anular do septo. Mas, em alguns casos, pode não refletir completamente a dinâmica do ventrículo esquerdo se tiver uma influência da função ventricular direita nesse movimento septal. Já a região lateral da junção do anel mitral, ela provavelmente vai fornecer uma melhor avaliação da função miocárdica ventricular esquerda, mas ela é mais difícil de se adquirir, porque a gente tem que manter... É mais difícil, na posição do apical quatro câmaras, manter uma posição paralela do transdutor quando a gente vai avaliar essa junção, devido a mudanças da posição cardíaca durante o ciclo cardíaco mesmo. Então, a avaliação do Doppler tessidual, o TDI, que a gente chama, é... O traçado do Doppler tessidual do anel mitral, ele compõe a onda S', que é a velocidade de pico durante a cístole ventricular, a onda E', que é a velocidade de pico durante a cístole precoce, e a onda A', que é a velocidade de pico durante a contração atrial. Nós temos também o tempo de contração isovolumétrico, que é o final da onda A', após a contração atrial e antes da cístole, e o tempo de relaxamento isovolumétrico, que é após a contração ventricular até a onda E', que é o início de enchimento rápido do ventrículo esquerdo, como eu já comentei. No Doppler tessidual também, a gente consegue ver a onda L, que eu comentei anteriormente. Ele é mais... A gente consegue... Ele se caracteriza pela persistência de fluxo entre a onda E e a onda A, como eu comentei. Então, a gente vai ter esse enchimento mais lento do ventrículo esquerdo, que é visto no Doppler pulsátil. Mas, através do TDI, do anel mitral septal, a gente consegue ver essa persistência do fluxo entre a onda E e a onda A. Ele é altamente específico para cardiopatias específicas, como a miocardipatia hipertrófica, e isso corrobora a disfunção diastólica. Só que, apesar da sua alta especificidade, ele tem uma baixa sensibilidade. Às vezes, mesmo na presença de miocardipatia hipertrófica moderada, é importante, a gente não consegue adquirir essa onda L pelo Doppler tessidual. E outro aspecto que a gente avalia na disfunção diastólica é o volume do átrio esquerdo. Ele reflete uma pressão de enchimento cumulativa crônica. Então, na ausência de alguma cardiopatia congênita ou de alguma disfunção valvar considerável que leve a dilatação do átrio esquerdo, ele é um fator que ajuda a confirmar o diagnóstico e ele está correlacionado com a gravidade dessa disfunção diastólica. E também ele é um fator de risco para um primeiro evento cardiovascular, fibrilação atrial, AVC, ou até mesmo insuficiência cardíaca nos pacientes adultos. Então, nós vamos realizar a volumetria do átrio esquerdo pelo método biplanar no volume máximo ao final da cístole ventricular imediatamente antes da abertura da válvula mitral. Vamos posicionar o paciente e realizar isso no método do apical quatro câmeras e do apical duas câmeras. E também podemos avaliar a insuficiência, a velocidade de pico da insuficiência tricúspide que ajuda a refletir pressões pulmonares aumentadas. Então, existe uma correlação significativa entre a pressão sistólica da artéria pulmonar e a pressão do átrio esquerdo. Então, na ausência de alguma alteração cardíaca que leve a uma pressão pulmonar elevada, isso nos ajuda, isso corrobora com a existência de uma disfunção diastólica. Então, através do doper contínuo posicionado em algum jato de insuficiência tricúspide, mesmo que seja uma insuficiência tricúspide discreta, a gente consegue adquirir a sua velocidade máxima. Então, velocidades maiores que 2,8 metros por segundo são consideradas aumentadas. Aqui, nesse caso, a gente tem uma velocidade de 3,3, então, uma velocidade que é considerada aumentada. Então, os valores de referência para avaliação da função diastólica do ventrículo esquerdo, a relação entre a onda E e a onda A deve ser entre 0,8 e 2. A relação entre a onda E e a média das ondas E' septal e lateral deve ser menor que 14. A onda E' septal deve ser maior que 7 e a E' lateral maior que 10. A velocidade da regurgitação tricúspide, a gente considera um valor até 2,8 metros por segundo. E o volume do ato esquerdo, a gente vai indexar ele pela superfície corpórea. Então, o volume do ato esquerdo menor do que 34, ele está dentro dos valores da normalidade. Então, nós temos os critérios diagnósticos para a disfunção diastólica. A gente pode avaliar a disfunção diastólica em duas situações. A primeira são pacientes que têm uma fração de injeção do ventrículo esquerdo preservada, então, maior que 50%. Então, nós vamos avaliar a relação entre a onda E e E'. Se ela estiver maior que 14, ela está alterada. A gente vai avaliar os padrões de E' septal e lateral. Então, uma E' septal menor que 7 cm por segundo ou E' lateral menor que 10 cm por segundo. Uma velocidade máxima de regurgitação tricúspide, ela vai estar alterada se maior que 2,8 ms por segundo e um volume do ato esquerdo indexado maior que 34 ml por m². Então, com uma fração de injeção preservada, se a gente tem um desses aspectos alterados, a gente considera como uma função diastólica normal. Se tiver dois pontos, a função diastólica é considerada indeterminada. O ideal é manter o segmento desse paciente, fazer a comparação dele com ele mesmo nos próximos ecocardiogramas. E se maior ou igual a 3 pontos, é uma disfunção diastólica. Nós temos a situação que o paciente vai ter uma fração de injeção reduzida, menor que 50%, ou pacientes que têm evidência de alguma doença do tecido miocárdico. Então, a gente vai avaliar os padrões da onda E e da onda A, o pico da onda E, e existem mais três critérios para ser avaliado, que é a relação da onda E e E', a velocidade de pico da insuficiência tricúspide e o volume indexado do ato esquerdo. Com isso, a gente consegue caracterizar se esse paciente tem uma disfunção diastólica grau 1, grau 2 ou grau 3. Muitas vezes, o paciente acaba não tendo uma insuficiência tricúspide, ou a gente não consegue alinhar o Doppler contínuo nessa insuficiência, a gente não consegue adquirir a velocidade de pico, ou às vezes a janela é um pouco mais restrita, a gente não consegue nenhum dos outros componentes. Então, se a gente tiver apenas dois critérios disponíveis, esses critérios, se tiver um positivo, de dois disponíveis, se tiver um positivo e um negativo, a gente considera se há ou não disfunção indeterminado. Agora, se a gente tiver dois critérios negativos, já é uma disfunção diastólica grau 1, e dois positivos, a gente vai avaliar. Se tem aumento da pressão do átrio esquerdo, ele é uma disfunção diastólica grau 2, e se a relação onda E e onda A for maior do que 2, é uma disfunção diastólica grau 3. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto